E é isso rapaziada, mais uma aventura para vocês aí no canal Renato Moreira RM, Caçadores de Lendas Sobrenatural. Hoje estou aqui, muito da hora, no hospital abandonado de Cambé, aqui em Londrina, rapaz, muito da hora. Os pessoal aí. Pessoal, mas vamos explorar aí o hospital abandonado de Cambé. Espero que dê tudo certo, rapaziada. Vai ser top essa gravação. E está aqui meu amigo aqui, do lado, aqui o... Um alô aí para a galerinha aí, meu amigo. O Marcelo e o Jefferson estão lá na frente. Aqui, o hospital abandonado de Cambé. Muito da hora, galera. Ele é no município de Cambé, mas ele se chama Hospital Londrina. Hospital Londrina? Isso, que é o município... Galera, é isso aí. Galera, fica à vontade aí, assistindo a esse vídeo top. Tem o pessoal fazendo treinamento também. Vamos aí mostrar para vocês aí o hospital de Cambé. Beleza? Esse é o hospital abandonado, rapaziada. Aqui, de Londrina. Vai ser top. Talvez não vai dar sorte de... Olha, isso aqui da hora, galera. Deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sino de notificação. Eu sou o Renato Moreira R.M., Caçadores de Lendas Sobrenatural. Olha só, galera. Um hospital bem famoso, onde os pessoal daqui de Londrina, igualmente mesmo o Renato Garcia, né? Os pessoal aí que gosta de vir, né? Várias youtubers gravar aqui nesse lugar. E, para mim, é uma satisfação imensa estar aqui para mostrar para vocês. É o nosso amigo Jefferson, já veio aqui com o Marcelo. E essa é a segunda vez, né, Jefferson? Pela segunda vez, a segunda mesmo. É a segunda vez. É muito para mim. É uma satisfação imensa, né? Jefferson. Vamos lá, explorar este lugar. Lá na frente, nosso amigo Marcelo, do canal Cessé por aí. Está explorando ali também. Está explorando também ali, ó. E aí, ó, o canal Cessé por aí. Gente, eu vou cortar este pedacinho aqui, porque eu vou pegar aqui uma luminária, beleza? E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Esse é o famoso hospital abandonado de Campé. Você não vai comer a nós? 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 Olha só, muito macabro, não é? E rapaziada, já deixa aquele like, viu? Primeira vez aqui dentro do hospital abandonado de Cambé. Da cidade de Londrina, Paraná. É isso, rapaziada? É muito bom. O hospital Londrina, rapaziada. Ele fica no município de Cambé. Isso. Enorme, né? O que a IDF é aqui? Sim, os parámetros e os carámetros e os carámetros e os carámetros. Uma vez, quando a gente passou ali, eles estavam por ali, não estavam? Ali é o que? Ali tem microfério, tem sala de cirurgia, essas coisas. Se a gente escutar tudo em cima do dinheiro, depois descer. É, pode ser, né? Vamos ver lá o final, né? Gente, vocês que não conhecem aí o canal do nosso amigo Cessé, é o Marcelo aí, ó. O canal Cessé é por aí, ó. É isso aí, rapaziada. Meus amigos do canal também, a gente já se inscreve no canal dele. Depois eu vou colocar o card aí pra vocês verem. Isso, aí a gente vai te ajudando, né, Renato? Pra ajudar o nosso amigo aí no canal, ó. Amigo não, é irmão já. Porque, você até é maluco. Vim num lugar desse pra... Num dia desse ainda pra ajudar a gente. É mais que um amigo. É uma família. Ó, no tempo de chuva ainda, rapaziada. Que bom. É porque é infiltração, né? O pessoal tava jogando arsoft aqui, ontem, aqui, tudo. Isso aqui, tá lá embaixo, né? Nossa. E aí É, é só lá. E aí É, é, ó. Ó, ó. É, é, ó. Tá, ó. Que da hora rapaziada É isso aí rapaziada, seja bem-vindo vocês aí de tempo no canal agora Vai ver esses vídeos aí, deixa aqui o like Uau O Marcelo Nossa, não só paga, tudo bom já já Tchau 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 Sim. o sapato aqui melado é mesmo A gente quer ir lá aqui, viu, rapaziada? Esse aqui é o Hospital de Cambé. Aqui é Londrina, Paraná. Aqui é o Hospital de Cambé, Paraná, 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 Paraná. Aqui é o Hospital de Cambé. Aqui é o Hospital de Cambé, Paraná, 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 Paraná. Olha lá, que da hora, rapaziada. Do lado dali parece que já funciona, né? Do lado de lá é o novo, né? Você falou? Caraca, vai ficar massa, hein? Tadinho, ele mandou as fotos pra mim já. Ele mandou as fotos pra mim de onde? Quem mandou? O... Florides. Ah, que bacana, ele mandou. Ah, que legal. Meu amigo, Deus abençoe, obrigado, viu. A gente tá aqui dentro do hospital gravando. E agora a gente vai voltar pra cá, ó. Fazendo as balas do Airsoft, que é só uma vez é pra brincar de Airsoft, né? É mesmo? Olha que bagulhinha, viu. É isso, rapaziada, o famoso hospital aí de Cambé, né? Hospital Londrina. Hospital Londrina. Nossa amiga, o Shepperson. Há muitos anos que ele tá abandonado, tá nessa situação aqui, ó. Então, dependendo do horário que a gente passa aqui, hoje ainda não tem ninguém que tá chovendo, né? Mas dependendo do horário, se ele é usado também pro morador de mundo, hoje as pessoas vão usar drogas, mais um pouquinho pra você, né? E tá aí. Como é que a gente tem curiosidade pra saber o que é esse hospital Londrina? E rapaziada, daqui a pouco eu vou pro lado de fora, porque eu não filmei do lado de fora, né? Tem que filmar pra mostrar pra vocês, pra mim fazer a thumb também do canal, a capa, entendeu? Vamos fazer um vídeo topo aqui dentro e depois eu vou fazer a capa do vídeo pra vocês. Vai ficar show de bola, beleza? Com certeza, você aí que tá chegando aí no canal, agora novo, não conhece, né? Deixa aquele like, se inscreva no canal aí, ó. Pra nos ajudar, que é muito importante pra mim. Tá nóis, né? Tá aqui gravando. Se a gente é feliz, vou dar uma sugestão, pega aqueles corredores lá, vai até o final gravando de lá, é escuro de que é mais interessante, né? É massa. Hoje não tem ninguém não, pode ficar por fim. Eu tinha dado sinal de vida, algum noidado. Você tira uma foto também, por favor? Eu mando até sorrinho, né? Tem uma foto que mandou até o sorrinho. Tirar a sua? É. Bom, por favor, tá isso. Puxa bem pro celular, hein? Obrigado. Melhor, pode? Pode. Obrigado. Obrigado. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Tudo até agora tá na benção de Deus. Graças a Deus, né? Esse corredor aqui, ó, esse corredor aqui é bem interessante, ó. Tá lá no final. O principal, hein? É. O chiquinho, ó. Ó, pode filmar, pessoal. A gente não vai lá na quarta progredor, certo? Vamos, vamos só filmar. Mas não tem alguém lá na frente, tá? Vamos filmar só até aqui no final do programa, então a gente volta e desce. É, tem alguém lá? Vai lá. Vamos filmar, gente, tá? Lá lá na frente. É. Tá? Tá. Mecadinho no meu sapatinho. Vai ficar tudo melecadinho. Boa Cria rua Rapaziada, primeira vez no hospital abandonado de Cambé Muito da hora, hein? Microtério? Você acha que vai lá, depois a gente volta ali? Você acha que vai lá, depois a gente volta ali? Apesar de ficar com muita água, hein? Olha o senhor que tá no lugar de pata. A gente fica em menos pata. Vamos, mas tem que explorar até o final primeiro. Tem que ter menos pata, né? Tem mais lâmpada que você quer? Não, não. Eu vou seguir na sua, né? Pode estar. Trem doido, hein? O que será aqui, né? Trem doido. 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 Faseada do hospital, ele é enorme, viu? Muito da hora. Forte abraço para todo o pessoal aí do canal. E abraço aí para a família mesmo. Tchau. E aí, rapaziada. Você que vai ver esse vídeo aí, veja com muito cuidado e fique atentos, porque além de ser grande o hospital, para gravar, fica... E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Está doido aqui? Olha o rapaziada. Marcelo ali. Galerinha. Tá morrendo o pé, né? Galerinha. Aqui, agora, é o que? Nicroté tudo embaixo? Por exemplo, o pessoal solo aqui de moto, aqui, é só galera. O pessoal na frente, o Shefferson e o Marcelo. Cara, no caso, era o Jardim, né? A sensação a todo momento para apreciar alguém, né? É bem assustador, né, Marcelo? É. E aquela casinha ali? Deixa eu dar uma secada rapidamente. Deixa eu dar uma secada rapidamente. Deixa eu dar uma secada rapidamente. Olha ele ali! Que doideira, hein? E ficamos corredores, né? Aqui, ó. Renato. Olha o Renato. Eles, quando eles estão jogando aqui, eles demarcam o nome de Renato Bertinha. Deixa o nome dele aqui, o Renato está ali atrás. O Renato Bertinha. O Renato Bertinha. Olha. Morrer na cobertura. Creda. Que é a outra ocorrida. Olha ali, rapaziada. Luan Mendes. Luan Mendes também, ó. Luan Mendes. Da hora, hein? Então, pessoal. Gostando pra vocês aqui. O que é o diabo? Vou te matar, né? O que é o diabo? Ó, esse aqui é o microtério, tá vendo? Doideira, hein? É o microtério, pessoal. Quando as pessoas morriam, elas deram uma coisa que vai ficar. E aqui, ó. E, ó. Alguma coisinha. Tá vendo? O Renato está iluminando pra mim. Trem maluco, né? Eu consigo... Deixa eu iluminar pra você. Vou mostrar pra vocês, ó. 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 Esses ganchos aqui, ó. Essas barras de ferro aqui. Alguma coisa que eles penduravam assim. Os corpos. da grandeza. Trem maluco, né? Tei... Trem maluco. Tem muita goteira né rapaziada É isso rapaziada, os pessoal não está aqui, os meninos não teve jeito de ver eles na rua ou fazendo alguma gravação Mas olha aqui para vocês verem, desenharam até uma armadilha aqui para o Espírito E Marcelo, se tiveram até um símbolo do pentagrama aqui, uma armadilha de Espírito aqui O símbolo do pentagrama aqui, uma estrela Isso é uma armadilha para prender um Espírito nele É, eles fazem uma coisa aqui Está vendo? Velo lá também Mas estamos com Deus né, graças a Deus né, oração limpa, puro É mais forte É pessoal Vocês que estão vendo esse vídeo aí, deixa aquele like viu Porque é muita coisa top, sabe, muito mesmo Nós já exploramos essa parte de cima aqui ó Nós já vem aqui em cima Galera, é muito da hora viu Galera, é muito da hora viu Já deu a digestão Já né, caminharia Aí boa Rapaziada, é muito da hora viu Rapaziada, é muito da hora viu Vai pular Vai pular? Vai pular Vai pular Vai pular Ele vai para cima, ele congela Uma até ele ficar bem no ar e ficar como se fosse uma foto Que da hora Que legal Eu? É, eu que ando aqui Vai Vai ficar legal Vai vir a parada Você tem que ir? Vai vir a parada 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 Ai agora eu ganhei É Meu Deus O que eu mario é aqui fora ó É que na momenta do que eu mario aqui ó olha galera agora eu vou olhar um pouquinho aqui e mostrar pra vocês do lado também ter rápido e não estar mostrado esse hospital rapaziada o hospital abandonado de Cambé é enorme né Marcelo muito grande nossa tá acabando já a bateria tá vendo aqui ó 1% 1% isso vai gravar no telefone o restante porque o sistema profissional é assim mesmo ela funciona né esse celular a bateria é ótima é mesmo bom é é eu acho que nós não foi ter lá na frente né não tem que ir assim rapaziada é já de cara assim que acabar a bateria eu vou ter que passar pro telefone também porque eu não tenho bateria é eu não tenho bateria de reserva aí eu vou passar para o telefone beleza mas não se preocupem tudo sobre controle os proprietários é olha só o pessoal tá que tá que manda mensagem para mim aqui mas já já eu vou olhar essas mensagens o meu sapatinho eita só na meleca gente eu eu confesso que me deu uma dor de barriga na hora que eu entrei aqui mas não é por causa do medo não talvez pode ser isso mesmo galera o hospital é grande talvez dá aí mais ou menos mais uma hora de vídeo mas não sabemos quando eu vou voltar novamente aqui então tem que aproveitar viu fica firme aí que os vídeos só só vir top vem meu amigo dá pra passar de cara super top é o hospital abandonado de Cambé galera é o hospital abandonado de Cambé galera e aí então o que os ou é o que eu que que eu Tchau, tchau. Tchau. Olha só que hospital gigante, galera. Bom, já estou encerrando quase essa parte por causa da... A bateria não vai aguentar muita coisa, mas para mim é um grande privilégio estar com vocês aqui nessas grandes aventuras. E a chuva engrossou, rapaziada. Olha só. A chuva engrossou, hein? Vamos. Vamos. Ele está do cara de parada. Bom, rapaziada. Já estou quase encerrando esse vídeo por aqui. Foi uma aventura aí, então. Gravar para vocês neste lugar. E aí 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 Fez um barulho estranho E aí E aí E aí E aí E aí E aí aqui nessas grandes aventuras e vocês gostarem já deixa aquele like viu já se inscreva no canal ativa o sino de notificação é um prazer ter vocês conosco nessas grandes aventuras a chuva engrossou também ó aqui é a noite que deve ser massa né já existe o pessoal sai com o pessoal que faz filmagem aqui mas eles fazem é dando aquele clima mesmo de fantasma de espíritos sabe eles fazem caminhando pelo corredor fazendo tá atrás de alguns filhos é que ele dá um medo na gente mas não foi ali não né que a parte foi? acho que foi ali não vamos ali vamos nós fomos na outra lá falei rapaziada vamostar o cachorro riu aqui nós entramos não que dá Vamos lá. Que hospital da hora, galera. Deve vir até uma águia aí. Bom, rapaziada, está chegando ao fim dessa aventura. Primeiro porque a bateria está acabando e já também já está indo embora. Então, se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sino de notificação. Para mim é sempre um prazer ter vocês conosco nessas grandes aventuras. Quais tudo são iguais, né? Os lugares. Parece que eu até passei por aqui já. Galera, eu acho que eu já passei por aqui. Eu não estou percebendo. Bom, eu acho que eu já passei por aqui mesmo. Bom, é isso, plaseada. Com sucesso na gravação. Muito obrigado pela presença de vocês. Pela generosidade. Eu não sei muito falar disso. Para mim, sim, tem uma honra ter vocês conosco nessas grandes aventuras. Vamos voltar para casa. Tem vídeo excelente para mostrar para vocês. Estou pisando aqui em Lagoas. Renato, vamos deixar esse recado aqui. Coloca aqui o telefone. Agora você me deu um. Está doido? Aqui, olha. Quero. Não, mas dá louco. Está maluco? Você corta. Eu corto, mas nem gravou isso aí, não. Também nem cheguei a falar o que está escrito lá. Bom, é isso, plaseada. Agora eu vou sair também para tirar algumas fotos também aqui no corredor. Rapaziada, nós começamos a gravar aqui no meio. Eu vou ali para frente para mostrar para vocês a entrada ali. E finalizar essa aventura muito importante. Porque aqui, rapaziada, é a recepção onde nós entramos. Certo? Nós começamos aqui a gravação. Os pessoal, eles gostam de começar de lá, né? Só que a gente começou de cá. E... Acho que eu me lembro. Aqui, olha. Eu não entrei aqui, olha. Está vendo? Eu ia perder essa gravata. Eu não entrei aqui. Eu me lembro que eu não entrei aqui. Não? Não. É porque o pessoal começou a gravar lá, né? Pois é. Está vendo? Eu já ia perder a gravação do lado de cá. Porque aqui não tinha entrada. Está vendo, galera? O citó, ela é grande. Então, dá... Deixa a gente perdido, sabe? Ó. Ela é quase toda igual. É quase, né? É tudo igual, entendeu? Só que... Tem que prestar atenção. Na hora da gravação. Está vendo? Está vendo, rapaziada? Que da hora. Ó. A gente sente uma emoção grande, né, rapaziada? Ao ver... Esse lugar desse jeito, né? Ó. O pessoal, galera. Quando eles começam a gravar, eles começam do lado de cá, né? Parece que eu nem fui lá também, ó. Tinha que ir lá também, sabe, galera? Deixa eu olhar também, viu? Porque, galera, esse aqui, ó. Tem que ser bem... Mas bem... Corrido por conta que eu não... Não sei nem quando eu entrarei aqui novamente, galera. Ó. Deixa eu ver do lado de cá. Eu acho que eu não entrarei ainda. Não, ali eu já fui. Está enganado. Tá enganado. Não. Tá certo. Eu já gravei por aqui. Então, rapaziada, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. É... Foi um grande prazer ter vocês conosco nessas grandes aventuras. Ó. E é... Certamente, galera, se a gente for pensar bem, a gente fica até perdido aqui dentro, né? Tá vendo? Estou pensando o seguinte. Ir lá pro lado de fora e começar a gravar, mesmo que a minha câmera... Ó. Galera, esse aqui é o todo hospital abandonado aqui de Cambé, beleza? Ó, estou vendo tudo lá de fora. Já gravei ontem, vou gravar novamente de novo. Olha só que da hora. Espero que a minha câmera não estraga, né? Está ali o Marcelo. E o Jefferson. É, Jefferson, você vai pegar um resfriado. E é isso. Eu quero encerrar por aqui. Chama ele lá pra encerrar. Vem, Jefferson. Rapaziada, até que a bateria aguentou, olha só. Nos pique final. Deu tudo certo, né, Renato? Graças a Deus, né? Eu quero agradecer aí os meus amigos aí, Marcelo e Jefferson, né? Por estar me ajudando aí nessa caminhada. Graças a Deus. Deus abençoe vocês hoje. Deu pra gente fazer uns passeios legais, né? Com você, né? Apesar que hoje choveu bastante, né? Mas valeu a pena. Graças a Deus. Um forte abraço. Fique com Deus. Não deixe de se inscrever no canal Cé Cé por aí. E ajudar o nosso amigo, galera. Isso aí, pessoal. Canal Cé Cé por aí, tá? Então, vocês tenham se inscrevendo no meu canal aí. E a gente vai se ajudando, ok? Fique com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.